O homem que não gosta de doce Pedindo doce pra Tia Clara Diz ele que ele não gosta de doce Ele é igual formiga, o café dele só tem açúcar Deixa eu contar a história pra vocês Nós estávamos conhecendo o Renato e o Danilo Convidamos os dois pra ir lá em casa E eu falei assim Poxa vida, meu bem, o Renato ia vir aqui em casa Eu estava lá no centro da cidade Eu comprei um bolo pudim Em homenagem pro Renato Jantamos, coloquei esse bolo pudim em cima Da bancada Sobremesa Virei e falei pra ele Renato, eu comprei esse bolo aqui Em homenagem Porque você falou que gosta muito de doce Ele disse, mas quem gosta de doce? Aí agora vocês estão vendo O homem que falou que não gosta de doce É porque ele tinha que implicar com o seu pudim Exatamente, ele tinha que implicar Ele implicou que a minha tração nas quatro rodas Mas ele vai arrumar, galera Não adianta vocês pensarem que não Porque ele vai arrumar as trações nas quatro rodas E Renato, eu vou achar as peças Você acha que não? Mas eu vou... Eu rodo... Pra vocês que falam que o Renato é um doce Agora vocês estão conhecendo a verdadeira personalidade da Renata Ele passou ali quietinho, galera Ele passou olhando bem de travessa Olha lá, olha lá A bocada Compartilha, filho Aí, tá vendo? Como é que a mamãe... Tá vendo como é que a mamãe faz? Na feira vem Não, compartilha de uma mão Não seja ruim Na feira vem Pode ir lá comprar Não, pode me dar um de uma mão Hum... Uai, eu também quero... Olha esse sopinho Nossa Que delícia É tudo natural que até os bichinhos da goiaba também Aí, galera, ó Acabou pegando de ver as goiaba Comendo, comendo docinho O senhor podia, ele não comeu, não? Ô, tem vida mais barata, mas... Não vale a pena, não, viu, gente? O dia que ele fala que ele conta essa história aí desse doce Realmente eu não gostava desse doce Eu passei a gostar Foi praga dele Não, mas você não comeu o doce lá que ele comprou pra você? Você comeu um pedacinho pra não ficar aqui Você comeu um pedacinho? Tia Mas não gostava dele na cantinha É... Cadê o senhor? Ô, tia, eu já tô... Já tô satisfeito Renatinho, quer? Tá bom, obrigado Bebezão Quer? Olha o potinho de doce, tia Clara Vou tomar quando eu venho aqui, ó Hum, que delícia Tava morrendo de sede Aí Hum Tia Clara, eu gosto muito de dor de mamão Não, mas que tem mais é de... É de... Mais é de casca, assim Hum, que delícia Não, mas é desse jeito mesmo, não é? Esse aqui é de mamão, não É do quê? Esse aqui é de laranja Meu Deus, diferenciar demais, ué Diferenciar... Esse é pra mim? Esse é só vazio, menino Esse é pra mim? É, você comeu aí Cadê minha goiara? É 10 reais que era uma potinha desse, ué Eita E o seu também Desmanchando Vai, fala aí Vamos da tia Clara, vê aí Hum O ossinho da casca Da laranja Feito pela tia Clara Ó Desmancha É, galera E é só nós que estávamos perto dessa menina aqui Que tem esses privilégios É, eu já percebi A gente já aprendeu como é que faz É, nós vamos na... A gente vem na fonte agora, Renato Aqui, ó O que foi, menino? É bom? Nossa Deixa eu ver aí, tia Clara Doce de casca Vai comer o doce Doce de casca e de laranja Ó Eu e o Magnão aqui Nossa, gente Que que é isso? Se depender de mim Já não come nada nunca mais, viu Não, filho Lá que você tem noção Isso não é laranja comum, não Isso é laranja de fazer doce Você quer laranja de fazer doce? Tem diferença, tia Clara? Aí, ó Tem aquela lá entendida? Tá achando que é laranja Que é laranja de linda-feira Não, 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 não Tia Clara Deu doce de leite também Feito na roça Me perguntou pra mim Você quer? Fala, meu Deus Ah, você nunca comeu doce de leite, né? Nossa Gostoso? De fazenda Deixa eu... Põe aqui, põe no copo aqui, por favor Que eu tô filmando Fiquei com a mulher Obrigado, tia Vamos ver, galera Vamos ver Doce de leite Senhora que fez? É Foi, é... É porque não tem cambarate nesse leite É verdadeiro da roça O gosto é de... De caipira mesmo, né? Caipira Tem vaca bem tratada E não põe água no leite Renato Quer mais? Pegar uma lambida aí Não, quer mais doce 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 De laranja desse tamanho Assim que eu roubou aqui, né? É, eu sei que as barrigão Desse tamanho Ih, viu? Pior ainda É desse jeito Na verdade, eu fico lá Vocês vão lá Entregar o negócio A primeira volta Vocês voltam O gol tá pronto Agora eu quero ver Se que meu gol Deu também Já andou foto Já, já tá pronto Pois é Já fez? Já fez É, agora vocês comem isso aí Depois de chegar Vocês comem o bolo? Olha, olha Ela deixou fazer Vocês vão lá Entregar Quando vocês voltarem Bora, Renato Tô pronto Pô, tô com inveja de você, Moisés Eu queria Dever ter que estar Nesse colchão também Rapaz, aqui Pode tocar o capô Se você quiser Acabei, acabei Ó E aí E aí, Renato O Renato tá filmando nós Vai lá Baixa a perna Olha lá É isso aí, galera Galera, agora nós estamos testando aqui a limusine Pensa pra dar positivo É teste, Renato Até amanhã Estamos aqui deitados Ó, galera Se nós chegarmos em casa desse jeito O carro é existente mesmo É, galera, olha aí O difícil é ficar deitado aqui com o Renato dirigindo Sem ver o que que tá acontecendo lá na frente É mesmo E eu vou sentado Deitei, descansei Ó, o vagão O vagão já Caçou o rumo E aí, galera Eu vou deitado aqui mesmo Olha, peraí De onde tirar a chinela Ó O banco dela é confortável Ó Tô rico Dez limusine Deixa eu limpar aqui É pra suja Pronto Vocês vão ver melhor aí Tchau, tia Clara Renato, como você diz Banda a mão aí, Renato Eu levantei Eu levantei O cara falou Quem que é esse doido Senta no banco, Val Gente, já te vinha deitado Pode sentar Renato, banda a mão aí, Renato Você não sabe o conforto Que tá deitado aqui Renato Olha pra mim Olha, você acha mesmo Que eu vou levantar? Eu sou gordo, Renato Gordo não pode ver um colchão Realmente Você que fala que eu sou gordo A hora que passar alguém Você fala que eu vou levantar Você não tá aqui no movimento Aqui na rua Vou roubando na noite Aí o outro falou Tem um dormindo ali É isso aí, galera É, galera Dá pra fazer uma viagem De boa Deitada aqui, viu Ixi, aqui eu vou longe Só botar uma televisão aqui, ó Nesse como aqui, ó Galera, ó Quadradinha aqui Pra uma televisãozinha E aqui você vai deitando aqui, bicho Porque a gente cansou as costas Você encosta, você encosta Vai embora Vendo uma sériezinha Bota o Netflix aí, velho Que delícia Aqui, mano Pra colocar um de casal aqui De boa, hein? Aqui encosta as costas aqui e tal Bota a TV Pode tocar pra onde quiser Que eu vou aqui de boa Passa o dia inteiro Esse banco dobra E dobra Chega nos lugares Você nem vê E aí, galera Gostaram da ideia? Tô achando que eu vou Que eu vou Convencer o Renato Pra um colchão de casal aqui Pra gente viajar Já pode sentar no banco Pode cozinhar E aí, gente Tô achando que eu vou Tietchan Que doce E aí Tietchan bota a musiquinha Lázaro, saia para fora é isso aí galera, o limãozinho voltando para a caverna ai meu amor, você está aqui meu bem ai que lindinho, te ver papaizinho lindo tinha, mas já dei meu jeito aqui ai eu achei que você já ia passar lá e pegar ele já dei meu jeito o que foi Renato? o pai do que é filmado o cinto não solta o passageiro, meu pai do céu ele não quer me soltar, estou presa quase que você perde não fica filmando isso não o carro está em teste ainda gente meu senhor amado para que filmar essas coisas, não filma isso não nossa nossa espera gente, espera passa por baixo ai ai nossa Deus me liga da porta não filma ai meu deus ta é ajuste ta é ajuste ta vendo você que deu isso é isso ai galera, fizemos teste aqui é isso ai agora vai começar o café com resenha e o vídeo vai começar com essa cena da tia Lurdinha saindo de dentro do cinto não não nós morremos de rir ai meu deus começa agora mais um café com resenha vai começar com essa cena da tia Lurdinha saindo de dentro do cinto tia Lurdinha fiquei presa agora eu saio, estou livre e hoje café com resenha tem mais convidados vamo lá, é isso ai galera tia Lurdinha vamo que hoje a senhora vai participar do café com resenha também vou também, vou também, glória bora, bora opa ela não está para infartar galera você está jogando os outros meu deus eu tenho boca para falar não ô nego bruto é isso ai galera, está começando hoje que dia que é hoje? hoje é terça-feira dia 2 de maio começa mais um café com resenha hoje a senhorita Del Rey fez um bolinho de chocolate para nós cenoura cenoura com chocolate quem comeu? eu vou falar vou falar abaixo esqueci o nome do seu irmão amanda amém hoje hoje o café com resenha tem convidados fala oi amanda para a turma amanda amanda inclusive precisamos aproveitar a caixa d'água dela lá viu ai galera, se tiver algum pretendente ai vamo começar pela caixa d'água é isso ai parou lá parou lá tia clara que desceu foi comendo doce bebendo suco ah por isso que não chegaram é ai galera mais um integrante do café com resenha hoje o vagão nossa princesa ai linda ih ela escondeu eu só gravi quando tem ninguém e ai sei que que aconteceu o que você estava falando eu só gravi quando tem ninguém show pô como é que faz o cara me o cara me faz uma limousine youtuber com mais de 100 mil seguidor que eu já estou profetizando aqui e ai ele sai de limousine na rua de Goiânia o povo manda a gente parar o carro para conversar com a gente e ele não quer inclusive o vagão pediu uma hora e meia para ele parar numa rua ali no amigo nosso no Silas no Silas e ai adivinha galera o Silas estava na porta né ai ele passou reto o Silas levantou a cabeça e oi a hora que ele fez o oi o Renato foi embora é assim que eu faço quem chega perto de mim ai me dá sorte que o vagão tem um número e mandou Silas você desculpa ai e tal o cara aqui é ranzinza mesmo e tal é mesmo é mesmo pode agora você pode pegar seu carro e volta lá que vai passar com Silas pronto filho desliga essa cama eu comei boa agora ó todo café com resenha ele manda eu desligar a cama né algum eu desliguei? não então hoje é café com resenha Renato não tem jeito de desligar a cama então o que é que você é ligado ai e todo mundo muda que esse vídeo sem graça olha um chá com a valinha amor olha um chazinho tia Lurdinha ta aqui e ai tia Lurdinha ta aqui o pessoal para a gente pra conversar ele não quer tia Lurdinha o que faz ele quer quer o Renato quer falar assim tem vergonha aqui é quem conhece aqui é quem conhece galera ó não é igualzinho o homem da cobra fala mais amigo é é galera eu vou desligar aqui por um momento com o Renato conversar com o Renato conversar a gente vai comer um bolinho aqui e eu já volto um minuto volta coisa nenhuma pode ir pra casa vou arrumar um pratinho para levar para o meu lado meu Deus do céu põe a mão ai e 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